Eu sou Fernanda Kombi, extensionista da EMATER. Hoje vamos trabalhar o artesanato como uma forma de ocupar a nossa mente e elevar a nossa criatividade, aproveitando materiais reciclados que se encontram facilmente em nossa residência. Para a realização do nosso trabalho de hoje, que trata-se de um candelabro em macramê com a utilização de vidro reciclável, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Oito fios de barbante de aproximadamente 3 metros, um fio de barbante de aproximadamente 1,5 metro, um vidro, pincel, cola, tesoura e fita crepe. Nós vamos separar dois montinhos de quatro fios. Como vocês podem ver, o primeiro montinho já está colado sobre a mesa. Vamos sobrepor o segundo montinho ao primeiro. Agora nós vamos começar o nosso trabalho, que será o fundo do vidro. Passamos cada montinho de fio por cima do outro, para que a gente possa fazer o nozinho quadradinho. E esse último, a gente faz a passagem dele por baixo. Desta forma. Aí, começamos a puxar para formar o nó quadrado, que será a base, o fundo do nosso vidro. Quando se aproxima a fita, a gente pode fazer a retirada. Para concluirmos o nosso nozinho. Está aqui o começo do nosso trabalho. Como vocês podem ver, ele fica um nozinho bem quadradinho. Tá? Agora nós vamos pegar de dois em dois e fazer nozinhos, formando um trabalho como se fosse uma pequena estrelinha. Vão ser oito nozinhos. Sempre cuidando para que não fique embolado o nosso barbante lá embaixo, para facilitar a execução do nosso trabalho. É feito um nó simples. Vamos deixar aproximadamente um dedo do nosso nozinho inicial, quadrado. para que não fique para fora do fundo do nosso vidro. Ó. Pegamos mais dois nozinhos. Damos o nó. Um nó básico. Cuidando, aí, a gente tem que prestar atenção e observar, para que esse nozinho fique sempre próximo à altura do outro. Agora sim, pessoal. Terminada essa primeira etapa, nós temos o fundo, tá? A base do nosso vidro. Então, nós vamos pegar o vidro, virado. De boca para baixo. Centralizar a nossa base. E colar com a fita, né? Para que ele se sustente enquanto a gente está fazendo a nossa atividade. Feito essa etapa, a gente vai começar a separar aqui, e dar os nozinhos. Assim. Aqui você tem dois nozinhos. Então, nós vamos pegar um fio de um nozinho, e um fio de outro nozinho. E aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma, com nozinhos. Procurando sempre manter a uniformidade, ó, o distanciamento entre eles. Está terminada a nossa primeira carreira. E agora, nós vamos prosseguir com os nozinhos, até a gente chegar à parte onde tem a boca do vidro. Sempre procurando manter a distância dos nozinhos igual. A importância da gente manter a fita, ou algum peso em cima, é para que o trabalho não se desaligne, não saia do lugar. Agora, nós estamos finalizando a última carreira. Após a finalização desta última carreira, nós vamos trabalhar fazendo a alcinha do nosso vidro. Pronto, pessoal. Está finalizada a nossa última carreira. Agora, nós vamos retirar a fita do fundo, para que a gente possa fazer a alça, por onde o nosso candelabro vai ficar suspenso. Como ficou o fundo do nosso trabalho. Uma estrelinha. Agora, nós precisamos alinhar muito bem, para que não fique torto, tá? Na hora de a gente pendurar. Eu prefiro mais em cima, porque eu posso deixar suspenso. Está aqui, ó, pessoal. Eu centralizei neste ponto. Agora, eu vou utilizar esta fita de um metro e meio, para dar acabamento à alça do meu trabalho. Eu não posso esquecer que eu tenho que deixar um pedacinho dela para fora, para que eu possa, depois, dar os nozinhos, tá? Os nozinhos que dão um acabamento especial para o nosso trabalho. Então, vamos dar um nó bem apertado aqui, na altura da onde eu medi. Então, agora, a gente vai passando o fio bem apertado, tá? Então, agora, finalizando a nossa alcinha, nós vamos arrematar fazendo um nozinho, tá? Para essa parte, o nosso candelabro vai ficar suspenso. Então, nós puxamos aqui de um ladinho e no outro. Aquela outra pontinha que a gente reservou. Vamos dar um nozinho, tá? Para que fique bem firme, bem fixo. Para não ter perigo de escorregar o nosso trabalho enquanto a gente estiver finalizando. A gente dá uma voltinha, passa essa parte por cima dessa parte da voltinha de lá, passa por baixo e entra no meio daquela voltinha que a gente fez, ó. E aí, a gente vai iniciando os nossos nozinhos. É importante a gente lembrar que é uma voltinha para cada lado. Agora, eu vou fazer uma voltinha desse lado, passo esse fio que está aqui por cima, venho por baixo, ó, e puxo fazendo o meu nozinho. Esse dá um acabamento muito bonito pro trabalho. Aqui, eu já estou quase finalizando. e tem essa parte aqui, ó, que ficou sobrando dos fios aqui embaixo. Aí, eu vou usar a tesoura e vou cortando, ó. Vou cortando aos poucos para que não fique bruscamente, ele diminua o tamanho, tá? Ó, cortei. Vou dar um nozinho. Tá pronto a alcinha do nosso candelabro suspenso. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa parte para a gente fazer um arremate porque o nosso trabalho fique mais bonito. O que a gente vai precisar? Pincel, cola branca e o mesmo barbante utilizado no trabalho. A gente vai trabalhar com a cola. Ó, é importante que a gente vá passando ele bem pertinho pertinho para que fique bem coberto, não fiquem aparecendo partes do nosso vidro. Como eu já havia passado bastante cola, depois eu posso vir arrematando por cima. Aqui nessa parte onde tem essas curvinhas, a gente passa bastante cola, se precisar, a gente volta, tá? Porque o trabalho vai ficando assim, ó. Como eu tinha as curvinhas, eu fui passando, foi necessário, eu voltei. Mas o importante é que fique bem cobertinho, que fique um acabamento bem feito. Então, aqui está o nosso trabalho finalizado, com todas as etapas do processo, conforme foi explicado no passo a passo. Música 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 Música